E aí pessoal, como vão? Hoje a gente vai jogar o jogo da cabra doida no jogo. Exatamente, o jogo da cabra doida. Esse jogo mesmo aqui que eu estou jogando, né? Nada menos que o próprio jogo da cabra doida. Que o nome desse jogo é Goat Simulator, tá? O nome do jogo é Goat Simulator. Disponível para Android. Não sei mais o que é disponível ou não. Foi mal aí. E bem, né? Tem lá na Play Store dizendo Goat Simulator 3. Onde que vai lançar o jogo. Live action do jogo. Mas não é como se fosse a vida real. Talvez é, né? Porque o Goat Simulator 3 vai ser um dos jogos realistas, sabe? Com detalhes aperfeiçoados e etc. Então, vamos lá descobrir no futuro, né? Meu Deus do céu. Esse negócio aqui lhe daria isso. Mas, por fim, né? Ignora isso. Olha isso. Tá pega. Meu Deus, que é isso? Mano, que isso, velho? Fogos de artifício. Mano, fala sério. Ah, não, velho. Cara, pra falar a verdade. Esse jogo parece ser um dos melhores jogos. Pra você ter uma noção. Obviamente, por ser um jogo... Engraçado, né? Meu Deus, que humano é esse aqui, velho? Olha isso, velho. O que não é essa tal cabra falsa, né? Esse humano aqui? Pelo menos eu comemoro o Halloween anterior. Eu falo anterior porque antes foi outubro. Agora é novembro, certo? É novembro, sabe? Então... Tá, né? Beleza. E, bem. Esse jogo aqui, né? Tem variantes cabra no jogo. Nesse jogo aqui, pra falar a verdade. Meu Deus do céu. Falei nesse jogo. E tem que falar mesmo, né? Nesse jogo. Pra se referir a um game. Sei lá. E, mano... Pra falar a verdade. Esse jogo aqui é um dos melhores, cara. É um dos melhores. Recomendo você baixar, mas... Aviso. Esse jogo pode mandar uma mensagem de liberar espaço. Caso o seu celular não aguente tanto assim. Por conta a falta de espaço. Então, por favor. Não venha... Não venha atacar hate, tá? Por favor. Não venha atacar hate em mim. Porque, obviamente, eu só tô avisando. Então, bora lá. E, por fim. Tem muitas cabras aqui pra testar. E alguns... Eu não desbloqueei por conta... Né? Falta de dinheiro. Sou pobre agora. Velho, meu Deus do céu. Não é pra fazer recarga na Play Store em si. Mas sim... As moedas do jogo, né? Que a gente tem que pegar fazendo missão. Tá? Pega! Eu fiz o carro de chapéu, velho. É exatamente o que estava na descrição da cabra. Então... Meu Deus, olha isso, velho. Mano, eu aguento tonelada de quilo de um carro, velho. Cê tá doido, mano. Cê é louco, velho. Quem já imaginou isso, né? Quem já imaginou? E, mano, olha isso, velho. Que bicho feio da peixe. Sério. Mano, que peixe feio da bexiga, velho. Olha isso, velho. Peixe feio, velho. Olha isso. Tente até dó de falar. Toma! Sou cruel. Por fim, espero que tenham gostado do vídeo. Falou e fui. Muito obrigado por assistir. Falou!